Salve, nação! JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo novas informações do Mengão pra vocês, tá? São informações aqui importantíssimas, beleza? Então fiquem ligados até o finalzinho do vídeo pra vocês saberem todos os detalhes, beleza? Antes disso, fortalece o vídeo com like, tá? O like de vocês é extremamente importante, ajuda muito demais o desempenho do vídeo, ajuda muito demais o crescimento do canal, tá? Portanto, não saia do vídeo sem deixar aquele super like aí, beleza? E se não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho da notificação, tá? Pra todo dia tá aqui recebendo só as principais notícias, as principais informações do Mengão. Dito isso, vamos direto pro que interessa, tá nação? Porque é isso mesmo, vocês viram aí, o Flamengo foi eliminado da Libertadores, não teve jeito, o Flamengo não conseguiu reverter aí o placar adverso, ao qual saiu aí desfavorecido do primeiro jogo no Maracanã, onde o Flamengo perdeu ali pro Penharol de 1x0, tá? Não conseguiu reverter o placar nesse jogo da volta e acabou dando adeus aí a Libertadores da América. E segundo as informações, agora sim, o Flamengo estava esperando de fato saber se o Tite conseguiria reverter este placar, reverter este jogo pra saber se iria ou não demitir o Tite. Como o Tite não conseguiu fazer a equipe jogar bem novamente, não conseguiu fazer a equipe reverter este placar, a direção achou melhor, então demitiu o Tite como a justificativa de que o treinador de fato não consegue aí ser decisivo, não consegue fazer a equipe do Flamengo jogar em jogos importantes, fazer com que os jogadores joguem de forma boa e consiga resultados em momentos desfavoráveis, tá? Por isso, então, a direção tomou a decisão finalmente de demitir o técnico Tite. Então é isso, o Tite não é mais treinador do Flamengo, agora é oficial, tá? Tite está demitido pelo Flamengo. Deixa a opinião de vocês aí no comentário, deixa também o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, forte abraço e falou!